Cara, você é lindo, cara, você é lindo. Carnivo? Não, tá apaixonado. Crendo? Apaixonei. Vai embora. Apaixonei. Cara, você é lindo demais. Crendo, velho. É lindo demais. Olha lá, nossa, que pouca. Carnivo? Ah não, cara, você é bonito demais. Ah, casa comigo. Casa comigo. Meio dia de meio. Ah não, 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 casa comigo. Vai embora. Fica aí, Marcos. Eu vou fazer um bolo, mostrou? Eu vou fazer um almoço. Vai embora. Fica aqui, gente. Vai embora. Fica aqui, por favor. Eu vou fazer um bolo delicioso de chocolate. Você gosta de chocolate? Não. Ah, cobertura de chocolate. Eu gosto. Seu irmão gosta. Eu tô vendo a cara dele. Olha lá a cara dele. Ah, eu gosto de ver o bolo. Ah, eu gosto de ver o bolo. Pelo amor de Deus, cara. Vamos, vamos, vamos. Aqui é o pecado. Não, não. Cara, velho. Ah não. O que? Tá me rejeitando? Ah, jai, jai. Olha lá, meio quilo de peixe. Ah, jai, jai. Meio quilo de peixe, não. Ah não, cara, sério. Apaixonei. Tá bom. Não, cara.